Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A11 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A50 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A11 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A50, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do A11, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A50 traz a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A11 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o A50 vem com o Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A11 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A50 conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A11 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do A50 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho